e que situaria alguns ali naquele espaço do tempo. Como é que isto, o que é que nós fizemos na prática? A nossa Wiki é uma instalação da MediaWiki também, com um nível de templating muito elevado e de integração com a plataforma que é o SAP Campus. Se repararem lá em cima naquela barra verde, veem os outros serviços que fazem parte do SAP Campus, veem a opção de entrar, ou seja, as pessoas não entram na Wiki, entram na plataforma. Nós fizemos todos os desenvolvimentos de integração da lógica de entrar na plataforma, de se registar na plataforma com a criação automática de utilizadores dentro da Wiki, de garantir que as pessoas, quando se registam no SAP Campus, escolhem ou têm um nome de utilizador que é o mesmo, quer seja na plataforma de blogs, quer seja nos fotos, nos vídeos ou na Wiki, se for nos envolvimentos que nós fizermos. E este é o aspecto... Bom, isto por acaso aqui não se vê nada, faltam os montes de cinzentos. Isto é mais bonito se forem ver a um computador. Mas é este o aspecto da nossa Wiki. Isto são coisas que nós estamos a desenvolver e que têm a ver com algumas críticas que já fomos recebendo, que têm a ver com a questão da identidade, das pessoas não perceberem, ou seja, não se sentirem recompensadas de participar aqui, porque do ponto de vista da plataforma, do ponto de vista do serviço do arco da instituição, não são reconhecidas, muito dificilmente alguém percebe, a não ser, se calhar, as pessoas que têm muita prática de utilizar o Hitopédia, perceber quem é que realmente está a contribuir para a construção, para a partida de conhecimento dentro desta Wiki. E esta página é completamente experimental, mas são coisas que nós estamos a trabalhar, por exemplo, para irmos buscar de forma dinâmica quem são as pessoas que estão a atualizar os últimos conteúdos, quais são os conteúdos que estão a ser mais vistos, quem é que está a contribuir mais, uma série de questões que nós estamos a tentar trabalhar do lado da Wiki. Vantagens deste modelo, nós achamos que existem várias vantagens, de termos apenas uma Wiki. Maior dimensão, existir uma Wiki com mais informações, com muito maior dimensão do que aquelas que existem espalhadas pela Universidade, existir realmente mais para a partir de informação, para as pessoas poderem partilhar o seu conhecimento e ele estar disponível para outras pessoas, não ficar lá guardado quase numa quinta que não é acessível a mais ninguém. Nós achamos que assim podemos, podemos não só conseguir partilhar efetivamente dentro da Universidade, mas também partilhar conhecimento dentro da Universidade ou fora da Universidade. Obviamente uma maior visibilidade daquilo que estamos a fazer, um maior reconhecimento, provavelmente também por parte da comunidade, se as questões de identidade que nós estamos a trabalhar forem bem concedidas, mas também maior responsabilidade. Existe um nível de responsabilidade muito superior ou estarmos a editar um conteúdo nesta Wiki de uma Universidade, em vez de estarmos a editar numa Wiki de uma disciplina que ninguém conhece e que nós não estamos a dedicar em um árvore que existe aquela informação. Outra consequência, menor controle. Nesta Wiki toda a gente pode editar. Toda a gente que seja da instituição pode editar e obviamente vai haver muito menos controle. E quando falamos de controle, portanto, eu falo essencialmente do ponto de vista dos docentes. Pesquisa. Pesquisa efetiva. E a tal questão de identidade que estamos a tentar resolver. Como é que nós estamos a tentar resolver a questão da identidade? Para além daquelas questões que eu falei há bocadinho de cima. Portanto, não há anonimáticos. Não há. Esses são os princípios que é que quem cria conteúdos nos serviços da instituição é reconhecido pela instituição. O que nos reduz imenso do ponto de vista da gestão da informação que é publicada, porque as pessoas têm a noção que são responsabilidades para ter a instituição. Só para dar uma ideia, nós já temos, estamos desde setembro, com o SAP Camps a funcionar, a LIQI está a propostar apenas há dois meses a funcionar, mas até hoje ainda não foi preciso intervir em nenhum conteúdo, quer seja fotos, vídeos, blogs, não houve nenhuma intervenção institucional nos conteúdos partilhados. Nós estamos a fazer um esforço muito grande para utilizar as categorias para tentar criar alguma ligação dos conteúdos quando faz sentido que essas ligações existem, obviamente, aos departamentos, aos cursos, às disciplinas, ou seja, aquela questão do professor querer rever-se como algo que foi feito no âmbito da disciplina. Nós somos sensíveis a essas questões e tentamos de alguma forma dar a resposta, mas queremos manter a LIQI o mais pura possível daquilo que é a LIQI. e as categorias parecem-nos o caminho para conseguir essa identidade, essa categorização que as pessoas procuram manter. A outra questão é a identidade dos autores. Nós no SAP Camps, por acaso esqueci de pôr aqui uma página, nós temos uma página de perfil do utilizador que mostra tudo o que a pessoa andou a fazer nos serviços do SAP Camps, tudo o que andou a partilhar, os postos que escreveu, as fotografias que partilhou, os vídeos que partilhou, e neste momento estamos também a integrar nessa página de perfil, que basicamente é uma timeline, uma linha do tempo das participações de cada pessoa, estamos a integrar aquilo que as pessoas estão a fazer na LIQI, também nessa linha da página de perfil do utilizador. O que vai permitir duas coisas, dar visibilidade ao trabalho que as pessoas estão a realizar e também dar visibilidade aos conteúdos que estão a acontecer dentro da LIQI. Bom, eu por acaso esqueci de pôr aqui um diagrama. O SAP Camps não é um projeto, é um projeto de desenvolvimento na Universidade da Aveira, mas como objetivo, quer dizer, eu fiz esse anúncio hoje de manhã na outra conferência, estive ali a participar ao lado, nós estamos oficialmente à procura, nós, a Universidade da Aveira e SAP, à procura de outras instituições de ensino superior que querem integrar o SAP Camps na instituição. Por isso, as questões depois da ligação desta informação começam que é neste modelo em que temos uma LIQI por instituição e pensando no SAP Camps como um produto, um serviço que está disponível em vários locais, começa a fazer sentido que esta informação esteja ligada de alguma forma. Ou seja, que eu postar em Aveira não quer dizer que não possa ver conteúdos ou que não tenha recomendações de conteúdos que são produzidos por exemplo no estado de Porto, no estado de Lindo, ou onde quer que seja. E a mesma lógica, eu acho que também existe aqui, obviamente para nós, porque o SAP tem uma LIQI que é o SAP Saber, com a qual ela não tem nada a ver, mas ela existe, e existe obviamente a LIQIpédia portuguesa, e eu estava muito interessado também em perceber, por exemplo, como é que era possível criar mecanismos de páginas relacionadas, mecanismos de pesquisas integradas, que permitissem que todas estas fontes de informação válida e disponibilizáveis em língua portuguesa, pudessem começar a ser cruzadas e que pudessem ser utilizadas de uma forma mais integrada do que simplesmente não existia qualquer tipo de integração, que é infelizmente o panorama que temos hoje. E acabei, acho que cumpriu o tempo. Obrigado. Eu não disse o endereço, mas está ali campos.a.sap.pt, quem quiser visitar o SAP Campos, a partir dali conseguem ver todos os outros serviços. Tchau. 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 Tchau.